E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô indo Eu vou tirar o óculos Não tá ótimo Óculos com óculos É porque eu não tô chegando nada Você tem que olhar pra câmera não pra ver Ó mantém essa distância tá Por favor Deixa eu lembrar aqui Vai mais pra trás Flores é sério a gente vai sair andando É você vai andando e vou andando Ou eu fico aqui parado? Andando Pera aí Ele falou sério? É Não Eu falo Depois eu falo assim É justamente aqui nessas nossas calçadas que eu vim Eu vou mostrar pras pessoas sobre o mundo deles Pela em curso Tá bom? Tá Oi Não Mas pra mim agora Tá mais legal É 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 A CIDADE NO BRASIL